Amor 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 não vá, para aí, volta aqui Eu preciso de você aqui do meu lado Pra gente conversar Eu te amo e te quero, e te peço amor não vá Fica bem perto de mim, eu tô louco pra te amar Quando eu te quis, você não quis, chega de me procurar Hoje eu não te quero mais, procura outra em outro lugar Não faz isso comigo, há muito tempo eu te chamo Pra nós unir o amor É só você que eu amo Falou de mim, falou sem pensar Estou aqui a te esperar Falou demais, não vou aceitar Chega, chega, chega de me magoar Marcou demais o meu coração Estou aqui com os pés no chão Chega, chega de maltratar meu coração O coração ferido, não tem jeito não Eu não aceito, ah é traição Pra mim já chega, a resposta é não Não precisa insistir, não tem volta não O que você fez, não tem perdão Chega, chega, chega de maltratar meu coração O coração ferido, não tem jeito não Eu não aceito, ah é traição Pra mim já chega, a resposta é não Eu não aceito, não tem jeito não Sete, não tem jeito não Quem sou eu? Não, não posso mentir Se o amor que existe em mim Já não existe em ti Quem sou eu? Não, não vou desistir Quem disse o que ele amou te dá E não te dê de mim O que fazer, se está tudo acabado O que fazer, se esse é o fim do caso Volta aquele amor Volta aquele amor, neste nosso amor Como no passado Volta aquele amor, neste nosso amor Se está tudo acabado Oh, 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 oh Quem sou eu? Não, não vou desistir E disse o que ele amou te dá E não te dê de mim O que fazer, se está tudo acabado O que fazer, se está tudo acabado O que fazer, se está tudo perdido Volta aquele amor, neste nosso amor Como no passado Volta aquele amor, neste nosso amor Se está tudo acabado Oh, 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 oh Volta aquele amor, neste nosso amor Oh, 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 oh Netinho Brito Tem moleque que é na frente Moleque que só quer atrás Tem moleque que gosta pouco Moleque que gosta demais Moleque que gosta de preto Moleque que gosta de branco Moleque que despeça carne Quer fazer amor no banco Do carro Do carro A paixão da mulherada Não é como e não é nada O negócio é de carro Do carro Do carro A paixão da mulherada Não é como e não é nada O negócio é de carro Tem moleque que gosta grande Tem moleque que gosta grande Moleque que gosta pequeno Moleque que leva um legal E outra que vive em bocanda Tem moleque que gosta lindo E a que não tá nem aí Uma só querer descer E outra só querer subir No carro No carro No carro A paixão da mulherada Não é como e não é nada Moleque que gosta de carro Moleque que gosta do mais caro Outra que quer um baratinho Tem aquela insatisfeita Que prefere o do vizinho Tem aquela sem dinheiro Que só dá pra um velhinho E a que economiza Pra ver se dá pra um novinho É carro É carro A paixão da mulherada Não é como e não é nada Moleque que gosta de carro É carro É carro A paixão da mulherada Não é como e não é nada Moleque que gosta de carro É carro É carro A paixão da mulherada Não é como e não é nada Moleque que gosta de carro Obrigado.